Uma audiência pública tem que exelar por um relativo equilíbrio das posições. Então, em função dessa condição, eu queria pedir à doutora Cláudia Regina que concluísse a exposição do vídeo e darei cinco minutos à doutora Lilian Beatriz Maia, já que o embaixador José Borges teve também a senhora e a doutor Sérgio, então a senhora terá uma consultoria. Então, pode concluir. Quanto tempo tem para finalizar o vídeo? Vamos fazer metade do tempo que a senhora tem, vou dar cinco minutos, porque ele tem nove minutos no total. Então, a senhora tem cinco e vou dar cinco minutos para a doutora. E se a senhora preferir trocar os depoimentos por dez minutos a ela, então faremos esse entendimento. Então, cinco minutos para eles e passaremos cinco minutos para a doutora Lilian. ...e anexado ao nosso salário mensal. Colocaram-me na aposentadoria em dezembro de 2012 contra a minha vontade. ...fiquei sem direito à ajuda do governo francês para as pessoas desempregadas. Só tenho direito agora a pedir emprego, que é o que estou fazendo há sete meses. Estão devendo aos órgãos franceses nove trimestres de cotização, o que me impede de pedir a aposentadoria, porque estão faltando esses nove trimestres de pagamento. Aposentadoria devido ao tempo de trabalho reduzida a um terço do que ganhava na ativa, o que já era pouco em relação aos demais colegas, com encargos semelhantes. ...aqui está o resumo de minha vida como funcionária, que sempre cumpri e cumpro ainda hoje junto à comunidade franco-brasileira e aos próprios diplomatas e funcionários do quadro. Eu tenho certeza que eu fiz o máximo que eu pude. Eu acho que a FLEX é realmente uma necessidade para nós todos, mesmo que estão como eu, na minha situação, para ver se há um pouco mais de justiça, e se melhora a situação de todas essas pessoas que apresentam seus trabalhos no exterior. E como temos um grande conhecimento do país, da língua do país, podemos se vir muito bem de vínculo entre o Brasil e a França para os recém-chegados como diplomatas e oficiais de chancelaria, etc. E sempre procuramos fazer isso com muito respeito e muita dignidade. Fui coagida a assinar contratos de trabalho, contrariando meus direitos, e, desde novembro de 2008, meu salário básico é inferior de 700 euros comparado ao salário básico de colegas com mesmo tempo e mesma função, contrariando, assim, o princípio da equidade de tratamento. Hoje, minha situação presidenciária está quase resolvida, faltando o pagamento dos passivos. E a trabalhista está no limbo, visto que o Itamaraty se recusa a me vincular à legislação trabalhista brasileira, alegando que sou regida pela legislação trabalhista francesa, e a França, por sua vez, como não desvincula a legislação trabalhista da presidenciária, não me assegura nenhum benefício trabalhista. Meu nome é Armando Pereira. Tenho 76 anos e sou da nacionalidade portuguesa. Trabalhei 44 anos como auxiliar local na Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Em todo este tempo que trabalhei a serviço do governo brasileiro no exterior, nunca fui afiliado a nenhum sistema presidenciário. Não possui aposentadoria. Não tenho direito a me aposentar por este tempo que trabalhei, a não ser que entre na justiça. Há muitos anos atrás, tínhamos direito ao 13º salário, adicional de férias. Depois da lei de 1993, simplesmente retiraram estes benefícios da gente trabalhando no exterior. A mesma situação em que estou, há pelo menos 12 estrangeiros trabalhando para a Embaixada do país, do quais dois têm mais de 40 anos de serviço do governo brasileiro no exterior, sem direito à aposentadoria. Apesar do Brasil possuir acordo bilateral com Portugal e Espanha e muitos outros países. eram obrigados a trabalhar horas extras, 20 horas por semana, no mínimo. Teve certos pontos que chegou a 40 horas por semana. Só que o consulado nunca quis pagar horas extras. Eles tinham um limite de 20 horas por mês, mas tinha que trabalhar muito mais do que isso. E horas extras não eram pagos, conforme as leis que existem, tanto a CLT como as leis aqui dos Estados Unidos. a partir de 40 horas você tem direito a pagamento de mais 50%. Ou então, se for feriado que tem que trabalhar, é o dobro. E isso nunca foi o caso aqui no consulado. Aqui era trocado por uma hora de trabalho, era trocado por uma hora de folga. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Mas ou era isso ou não era nada. Então, muitas vezes eu tive que tirar folga quando eu tinha horas excedentes que não poderiam ser pagas. E onde eu não poderia dizer não que eu não queria trabalhar as horas extras. Eu era obrigado a trabalhar as horas extras, mas não tinha obrigação da parte do consulado de me pagar essas horas extras. Meu nome é Iara Breto dos Santos, contratada local da Embaixada do Brasil, em Londres, desde dezembro de 1982. Tenho 60 anos e 30 anos de serviço ininterrupto. Durante esses anos, vi colegas que após anos de dedicação, no momento da aposentadoria, foram embora sem nenhum amparo. Vi outros colegas que, enquanto estavam de licença médica, receberam telefonemas questionando a data do seu retorno ao trabalho. Normalmente, o funcionário local, mais antigo, não possui os mesmos recursos técnicos e operacionais dos mais novos. Mas, em contrapartida, ele possui a experiência, a vivência. A memória do funcionário local é um excelente instrumento de trabalho. Poderia ser melhor aproveitada. A praticidade na rotina do funcionamento da Embaixada, o conhecimento da cultura local, pode beneficiar a todos, e principalmente diminuir custos para o erário. Em 2003, iniciaram-se os descontos de NSS sobre o meu salário básico, de forma deliberadamente discriminatória. Todos os meus colegas, afiliados na época ao sistema francês, tiveram seus descontos acrescidos ao salário básico, contrariamente ao meu, e assim até hoje. Eu peço agora, então, que a doutora Lilian use da palavra por cinco minutos, por gentileza. Obrigada, excelência. Primeiramente, eu gostaria...